Estou preparando meu breakfast, preparei o café da manhã, na verdade aqui é o café da noite, é gente, é, porque eu lanço 11, 12 horas, porque eu entro em coma, então eu fico dormindo, 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 até chegar o apocalipse, o Amargeton, vai de like, vai daicando, vai de chat, vai de like pra pedir de mais amada. Se você quiser fazer um pizza, eu tenho isso, diz underline sena, arroba e é pro ponto, conta na descrição, tá? Ou não falei demais, coraçãozinho perto do gostei, coloca lá que é nóis. Ok. Breakfast, uma das refeições de maior relevância no dia, por quê? Existem dois momentos no dia que o nosso corpo absorve tudo de imediato, é quando você está em genjum, dormiu, passei toda aquela noite no genjum e quando você faz um exercício pesado de musculatura, digamos assim, um exercício intenso ali, estreito, pesado mesmo que tu te decompõe. Então, que o organismo absorve logo, tá? Tem uma playlist aí, que o nome é emagrecimento, tem várias dicas. Lá no Instituto tem uma quantidade maior de vídeos na playlist de emagrecimento. Não é, não é, não são dicas de dieta, tá? Regime, não é isso. É qualidade de vida mesmo, é uma reeducação alimentar. Qualidade de vida. Nas minhas dicas de emagrecimento, você pode comer tudo que você quiser, só que você ainda vai emagrecer. Legal, né? A fritação não, o fritador não. Não, vou fritar dois sim. Esse ovo é pequeno, minúsculo. Come proteína. Toda refeição, você precisa de proteína e um pouco de carboidrato. Não necessariamente todas as refeições tem que ir carboidrato, mas a proteína tem que ir, tá? Por mais que você não bote carboidrato em todas as refeições, a proteína precisa, ok? Você pode também estar colocando carboidrato de frutas. Não precisa ser só uma tapioca, como eu irei comer agora. Não amassa, não. Mesmo a lembrada que temos que fritar o meio. 100%, tá? Deixar nenhuma partezinha mole. Por mais que o ovo fique deslizando na tua boca, ele não pode estar truco. Devido a salmonella. Isso é destrutivo, perturbador. Isso é destrutivo? Isso é? Vamos lá. Não coloque o sal realmente, tem pessoas que esqueceram o sal, não, eu não aprecio o sal no ovo, eu prefiro ele assim mesmo, mesmo porque a manteiga já tem sal, né? Agora eu vou fazer a tapiação. Você encontra a receita, o passo a passo dessa massa aí, vai descendo, que você... Se inscreve no canal, tem um vídeo de apresentação para inscrito e para não inscrito, ambos têm essa massa, o passo a passo. E se você for descendo, que é a terceira, quarta coluna, por aí, tem o passo a passo também nessa massa, tapioca, molinha. Maravilha, coisa gostosa, chega a sonhar com isso aqui. É não, Gisele, é doido. É doido, é doido, isso aqui é um deslumbre, é uma loucura, é um luxo. Desperta, paixões, até quem quiser. Deixem aí abaixo as preferências de vídeos que vocês desejam, tá? Serão os vídeos que eu falei com frequência, serão aqueles que vocês dão relevância, que vocês pedem para fazer. Não, faz mais vídeo assim, assado, cozido, torrado, tá bom? Pronto, agora eu vou comer, é tudo. Se você vai comer, eu vou comer tudo, porque eu não sei se a gente começa. Eu vou comer até um dente cair. Se você quiser, também, você pode estar aí assinando o Seja Membro do canal, pertinho do gostei, do inscrever, se tem o nome Seja Membro. Seja Membro do canal, você recebe destaque, uns embojezinhos, calcularagem, o principal de tudo que você colabora aqui. Só que eu prefiro que você colabore no Pix, claro, tá na descrição. Se for para escolher, Pix sempre. Vai sujar todo o meu focão. Essa daqui ficou grossa, meu Deus. Pior que aqui está de lascar a azureira. Só estou com dois limões. Uma das minhas dicas maravilhosas, directions, special mesmo, da playlist de emagrecimento, limão. Acrescenta limão na tua vida, macho. Acrescenta. Também não adianta você comer limão e encher o estombo de fast food até o teu bucho, vai virar uma lavagem. Tu irá ficar com uns mil metros de gordura de sarau, não faz isso. Se você quer ter uma vida melhor, por isso aí tu como igual um jumento e não engorda. É porque eu me cuido, macho. Me cuido. Me cuido. Eu como igual um jumento e não engordo porque eu faço muita coisa. Não passo o dia deitada, porção na arpeira. Tem gente que como, passa o dia quando eu ia lá pra cima. Claro que eu estou engordada aí. Tu é doida? Pode ser assim não, macho. Quer comer? Ótimo. Segue as dicas da playlist. E vai emagrecer com saúde e comendo aqui pro pé. Olha que luxo. Né? Luxo de crescer o luxo. Eu aprecio a minha tapioca bem molhadinha. Ah, manteiga. Afinarei, por isso. Vai. É isso. Ai, tu como que te lasca. Tu como que te perfeite cara. Eu aprecio a sua mão. A minha manga, que eu como agora ficou no lugar de iogurte pela manhã. Eu tô tomada? Não, tô no lugar de iogurte. Vamos lá. Olha que molhinho. É bom. Obrigada, beijos, baio, melhor da vida. Tudo de bom. Desauma, tá? Deixa o like, faz um pix e nos ajude. Beijos, tchau.